A live do DJ Júnior Moreno está no ar! A live do DJ Júnior Moreno está no ar! Romero Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga DJ Júnior Moreno Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga DJ Júnior Moreno DJ Júnior Moreno Fazendo a melhor festa da cidade Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Banda 007 DJ Júnior Moreno Se afaste de mim, meu amor Não diz que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Oh, 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 oh Vou prestar, coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Entendi No meu WhatsApp tinha uma mensagem Sua olhei E vi uma mensagem que mostrava Que sua estrutura não estava bem Está sentindo falta de um alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta E eu sou seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é verde, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é verde, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu O meu é seu Não ilude eu, não ilude eu, não ilude eu Revirando as minhas coisas Em função do meu celular Tá quase ficando maluca Com um patronal na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você jogando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta Alain Senhor, simplesmente romântico DJ Júnior Moreno, fazendo a melhor festa da cidade Alain Senhor, simplesmente romântico Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra Encontre ele com outra e que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu, só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Alain senhor, simplesmente romântico Alain senhor, simplesmente romântico Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, que pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Que talvez a gente se perdeu Mesmo do seu lado, mesmo do seu lado Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor assim Simplesmente romântico Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Desfaça da mente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela DJ Júnior Murino Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele Que a sua legenda tem indícios que cê tá carete Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não Antes de pedir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me liga não Procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível Eu sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível É o Alainzinho Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele Que a sua legenda tem indícios que cê tá carete Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não Antes de pedir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me liga não Procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível Eu sei Não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Alainzinho Simplesmente romântico Você me beija Com a sua boca e eu com o coração Na hora do amor eu tô nas nuvens e você Sou no colchão Sou no colchão Porque Você me trai ao mesmo tempo Me atrai Desculpo Mas eu te desculpo muito mais Você não vale O coração que eu botei no seu contato Você não vale Cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale O 4G que eu gastei no eu te amo Você não vale Eu que continuo te valorizando Alainzinho Simplesmente romântico Você me beija Com a sua boca e eu com o coração Na hora do amor eu tô nas nuvens e você Sou no colchão Porque Você me trai ao mesmo tempo Me atrai Desculpo Mas eu te desculpo muito mais Alainzinho Simplesmente romântico DJ Junior Moreno Fazendo a melhor festa da cidade Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Louco amor Louco amor Mas o destino agora me faz viver Sem ti Quando fui embora Quando fui embora Não sabes como sofrer Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sentir Por que se foi E agora passo Os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa Quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Alainzinho Simplesmente romântico DJ Júnior Moreno Júnior Moreno Faz a legião da saudade recordar E derramar um mar de emoções Já fazia mais de uma semana Que você não me atendia Mas hoje eu pude te ver E você pude me dizer Todas as besteiras que eu fiz Aqui diante de você Não tenho cara pra fingir Mas no passado eu vou dizer Um novo homem vai surgir E estou recomeçando Sei que errei Ficou pra trás Com o papel em branco Do mesmo jeito não Quero olhar os seus olhos E te dizer Quero recomeçar com você Com você DJ Júnior Moreno Fazendo a melhor festa da cidade Chega mais Alainzinho 007 ao vivo Simbora Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Vista sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me dizer Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Sucesso Israel Budiz Meu parceiro Tamo junto Manda 007 Vem com a gente É 007 É mais romântica ao vivo É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E se encontrar no medo O que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar ceres Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo Que o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor A mais romântica do Brasil Banda 007 Ao vivo Banda 007 DJ Júnior Moreno Detonando muito som Nosso som é massa e você vai gostar Penseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão Que você roda pra mim Segura-se comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar O peseiro vai bombar Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar O peseiro vai bombar Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Vai lá comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar Já pegar O peseiro vai bombar Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar O peseiro vai bombar Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar O peseiro vai bombar Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já pegar O peseiro vai bombar O peseiro vai bombar Vem com a 007 Ao vivo Tá se auto-zabotando Destruindo os planos Mudando de par Tá desfazendo da menina Que te botou lá em cima Quando não era nada Tanto faz né Agora que cê já usou Brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela Vai doer E quando eu postar Eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga e o sapatinho do bebê Agora o som das marcantes Vai doer Vai doer E quando eu postar foto da barriga e o sapatinho do bebê E quando eu postar foto da barriga e o sapatinho do bebê Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Segura o som das marcantes Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o imparo desse som Vem que eu vou te mostrar Vem dançar só pra mim 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 E com você eu quero dançar Quero me entregar de cor inteira até o sonho E com o sonido eu vou viajar É a faça jovem que vai me envolver, sim E canta-se brega, fruto sensual É mais um fenômeno que faz você delirar É o sonido que vai tocar A faça jovem é o som do Tauá É o sonido que vai tocar A faça jovem é o som do Tauá Alô, DJ Júnior Mourinho Balança, leitinho da saudade, meu DJ E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí